Encíclica de Natal do Metropolita Serafim de Moscou, Metropolita dos Verdadeiros Cristãos Ortodoxos na Rússia e Presidente da Sinax Mundial das Verdadeiras Igrejas Ortodoxas. Aos arquipastores, pastores, monges e monjas e a todas as crianças fiéis da verdadeira igreja. Mais de dois mil anos se passaram desde aquela noite verdadeiramente abençoada, em que o Salvador do Mundo, Nosso Senhor Jesus Cristo, apareceu em forma humana, encarnou-o da Virgem Maria e nasceu em Belém para a nossa salvação. O Grande Pai da Igreja, São João Crisóstomo, diz que o Dia da Natividade de Cristo é o mais importante de todos, a Mãe de todos os feriados, o seu início e fundamento. Pois aquilo, porque tanto se esforçaram os antepassados, o que os profetas predisseram, o que os justos queriam ver, tudo isso aconteceu no dia da Natividade de Cristo. Deus apareceu na terra, em carne, e habitou entre as pessoas. A Santa Igreja Ortodoxa, anualmente, com reverência, glorifica solenemente este maior evento do Salvador para a raça humana. A Natividade de Nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo e com amor prega às pessoas o grande mistério da piedade, Deus revelado na carne, que apareceu desde o início como um bebê na forma de um filho de homem, para salvar a natureza humana do pecado ancestral, para nos libertar da corrupção e da morte, para nos ajudar e realizar plenamente a nossa natureza, a grande felicidade de sermos verdadeiros filhos de Deus, participantes e condutores da sua divina vontade e herdeiros da sua imortalidade, e para que as pessoas possam adquirir conhecimento do próprio Deus Pai para o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o visível resplendor da glória e a imagem da hipóstase de Deus. Quem me viu, viu o Pai, diz o Senhor. Se vocês me conhecem, também conheceriam meu Pai. Amados do Senhor, arquipastores, pastores, monges, leigos piedosos, queridos compatriotas e aqueles localizados fora das fronteiras de nossa pátria, todos os filhos da Igreja, de todo o coração, os parabenizo pela grande e alegre festa da Natividade de Cristo. Ao longo dos séculos, desde o nascimento de Cristo, a história da humanidade foi gravada nas tábuas do céu e da terra com a luz e a verdade, o sangue e o tormento, guerras, traições, misericórdia e perdão. E mesmo ao longo dos anos, envoltos em trevas e incredulidade, conseguirmos levar e preservar em nossas almas a luz da verdade de Cristo, seu amor sem limites e o grande poder da fé salvadora que o Senhor nunca abandonará seus filhos. Hoje, mais do que nunca, estamos à beira de grandes convulsões e grandes provações. Vemos como os fundamentos da moralidade estão desmoronando no mundo ocidental e a face da besta se manifesta cada vez mais no homem. Valores que não nos são estranhos que nos são estranhos são glorificados e o que ontem parecia vil e vergonhoso é apresentado como um modelo de virtude e princípio ético. A depravação e a permissidade cultivadas agressivamente pela cultura ocidental tornam-se a norma de comportamento, empurrando os novos adeptos da bacanal impiedade, a corrupção e a sedução. Na Europa e na América, as árvores de Natal são proibidas sob o pretexto de não ofender os sentimentos dos crentes de outras religiões. E ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, os satanistas pregam abertamente seu terrível culto. Todas as chamadas igrejas oficiais estão a mudar para um novo estilo, rejeitando as tradições e cânones milenares e o romano pontífice e o papa estar a permitir agora a bênção a casais sodomitas. É hora de se perguntar e para onde vai esse mundo louco? Tal pergunta é muito apropriada. Ninguém jamais conseguiu quebrar o espírito dos cristãos russos ortodoxos verdadeiros, destruir a verdadeira ortodoxia russa e manchar a alma com a abominação. E talvez seja precisamente graças à nossa força espiritual e à verdade de nossa fé que a presença invisível e inspiradora de Deus é sempre sentida nas nossas igrejas. A natividade de Cristo, as festas de ano novo e da epifania sempre evocaram em nossos corações o sentimento de um conto de fadas gentil e muito alegre, quando seus sonhos mais profundos se tornam realidade e quando os milagres se tornam realidade. E nesses dias quero convocar todos os verdadeiros cristãos, todos os verdadeiros filhos da igreja de Cristo, com amor no coração, com fé no menino Cristo, no Cristo nascido, no Redentor encarnado do homem, a oferecerem as suas orações ao trono do Altíssimo, pela paz entre os povos e as nações, pelo fim das guerras fraticidas, pelo retorno aos valores primordiais, pela oposição ao mal e à violência, pela bondade do ar e pela abundância dos frutos terrestres, pela salvação das almas de cada um que vem ao Templo de Deus em nome do Senhor. E acredito sinceramente que através de nossas orações Cristo nascido nos enviará o que lhe pedimos humildemente durante os dias dos milagres natalinos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Até mesmo Cristo, nosso verdadeiro Deus, que nasceu numa cova e reclinou-se numa manjedoura para a nossa salvação, terá misericórdia e nos salvará, pois Ele é bom e amigo do homem. Sua Santidade Serafim, Metropolita de Moscou, dos verdadeiros cristãos ortodoxos na Rússia e Presidente da Sinax Mundial, das verdadeiras igrejas ortodoxas.